Na ilha de Parintins Nas torres dos guardiões No leste minha Santa Rita No oeste Santo Bené Ao norte o meu rei sagrado Ao sul meu São José Ao norte o meu rei sagrado Ao sul meu São José Todos os guardiões dessa ilha encantada Que carrega toda fé Dessa parte ofereço A rainha meu louvor A do carmo com fervor De quem reina nesta ilha Sob a luz, sob a luz do Salvador A eles que nos protegem E agradeço o meu viver Estando nessa alegria O garantido é a magia Estando nessa alegria O garantido é a magia Na ilha de Parintins Nas torres dos guardiões Nas torres dos guardiões No leste minha Santa Rita No oeste Santo Bené Ao norte o meu rei sagrado Ao sul meu São José Ao norte o meu rei sagrado Ao sul meu São José Todos os guardiões Todos os guardiões dessa ilha encantada Que carrega toda fé Dessa parte ofereço A rainha meu louvor A do carmo com fervor A do carmo com fervor De quem reina nesta ilha Sob a luz, sob a luz do Salvador A eles que nos protegem e agradeço o meu viver Estando nessa alegria, o garantido é a magia Estando nessa alegria, o garantido é a magia Estando nessa alegria, o garantido é a magia Estando nessa alegria, o garantido é a magia